Marcela, então, conta pra gente, dá uma palhinha aí da música que você vai cantar hoje. Eu vou cantar mesmo. Ah, eu vou cantar a CL, que mudaram as estações lá, que diabília. Vou cantar, tô com vergonha. Então, gente, quem quiser ver, tá só na hora do show mesmo, né? É? É.